O Zemmense do Haguru, Chek do Kore, Rua do Chundô, O Zemmense do Haguru, Chek do Kore, Rua do Chundô, O Zemmense do Haguru, Chek do Kore, Rua do Chundô, O Zemmense do Haguru, Chek do Kore, Rua do Chundô, O Zemmense do Haguru, Chek do Kore, Rua do Chundô, O Zemmense do Haguru, Chek do Kore, Rua do Chundô, O Zemmense do Haguru, Chek do Kore, Rua do Chundô, O Zemmense do Haguru, Chek do Kore, Rua do Chundô, O Zemmense do Haguru, Chek do Kore, Rua do Chundô, O Zemmense do Haguru, Chek do Kore, Rua do Chundô, O Zemmense do Haguru, Chek do Kore, Rua do Chundô, Chek do Kore, Rua do Chundô, O Zemmense do Haguru, Chek do Kore, Rua do Chundô, Chek do Kore, Rua do Chundô, Chek doENTS do Messy, O Zemmense do Haguru, Chek do Kore, Rua do Chundô, Amém. 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 E aí, o que você quer dizer? o que é que a vocês? Porque a gente não está aqui, o que é que é que tinha que ser? Por isso, mas ela não está aqui? A gente não está aqui, mas o tá aqui. O que eu falo é, o pastor, o que eu falo é, o que eu falo é. O que eu falo é, o que eu falo é. Eu falo que o pastorismo é muito bom. Eu falo que não tem ninguém. Isso, isso. Eu falo que com relação a ele. Eu falo que não falam. Não, não! Jesus, meu filho, quando eu fui e eu venci do corpo, Pai, meu filho,ades, ele me morrugam. E v sleis do corpo, meu filho, ele me morrugam. Quando eu fui e eu fui e eu vim, eu fui e eu fui e eu fui e eu fui e fui e eu fui e eu fui e fui e eu fui e eu fui e eu fui. E eu fui e eu pensei que não me lhe derristei. Amém. Mori no muu nyu Wisi Kandibzo mu wikora Kukomuru mujo Musa no muu dugudu muritze Ulejuru Yungu sozi utabasha Kweish Nguwa awari kwimiri moya nyumu nyeza I muri chila muri isi umu njima Isiri mubu tinga nyi Isiri mubu samba nyi Isiri mubu samba nyi Isiri minhambara nakaga Isiri mubu divorce Isiri mubu zura Na manyanga Tukwev gitore I mnyit kwa rile yachu Mujengichi I murichi Avanuni wabona Wau kuhit kwa hi Nungu checheti Bahimba zimana Bafuku batari kunahabga meze Hiisi Yesu ya shati kubu wangu wabakristo Baha magawet kwa chijuku Tutala soka kubu gubutumga Atitude des atchou Uko du fatibizemezo mungo zatchou Uko tuwana Uko tuwaye eho Bjeri kaneko Nungu marco la différence Duta nungu kanyenis Isi nungu njima Itorero Nungu mocho Isiri mubu Isiri mubu Nungu mocho Nungu 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 O que você quer dizer, E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, como eu falo, eu falo do Muzi. E o milimo tem o que você diz, desculpa. Porém, não se falo. Eu falo do Muzi. Eu falo do que milimuas são. Eu falo do que você diz 2. Eu falo do Muzi. Desciple. Ele falou do Muzi. Ele falou do Muzi. Ele falou do Muzi. Não, 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 não. Amém. 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 Tchau. A gente não fazia nada. Eu não sei se não, mas eu não sei. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?